A história da bruxa Ai, ai, tô confiando aqui, o negócio Hum, tô confiando Pronto, vou colocar o mon, vou colocar esse monstro aqui Pronto, coloquei o robô, quer ver o robô, não, a bomba Agora vou colocar o robô azul Pronto, coloquei ele Pronto, agora vai transformar em Yu-Gi-Gi Pronto, transformou em Yu-Gi-Gi Agora vou colocar ele ali Acabei com ele Com essa criança chatonilda Agora eu dominei o mundo Ha 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 Obrigado.